e fala galera meu nome é cristiano eu tô fazendo esse vídeo direcionado aos iniciantes antes de começar a galera a explicar sobre o sobre a batida para iniciante sobre a levada para o iniciante eu queria dizer a vocês para não pular etapas é para você não querer correr mais do que você pode para você não dá um querer dar um passo maior do que as pernas porque quando você pula etapa galera quando você pula etapa no instrumento seja em qualquer estudo mais na frente você vai sentir porque quer dizer nem mais a frente você vai chegar porque você pulou uma etapa que não era para pular no instrumento funciona dessa forma quando a gente pula etapa é como se a gente quisesse construir um edifício de cima se você for construir um edifício de cima quando você soltar o primeiro tijolo tijolo vai cair porque porque não tem base não tem não tem coluna não tem estrutura alguma para se construir esse edifício da mesma forma da mesma forma é no instrumento qual é levada a base do iniciante o que é que o iniciante precisa saber precisa fazer para desenvolver no instrumento o primeiro de tudo galera aquela pessoa que compra o instrumento foi na loja comprou nunca tocou o estudo inicial dessa pessoa eu falo porque foi assim que eu comecei primeiro que a pessoa não vai conseguir tirar a nota limpa do instrumento não vai ter desenvoltura para tocar o instrumento isso é normal em qualquer pessoa a não ser se for extraterrestre que eu acho que até extraterrestre se for tocar logo no início vai se complicar porque nunca fez aqui no corpo não está preparado a mente não está preparada tudo aquilo que foge da normalidade padrão da nossa vida é causa causa nosso conflito na nossa conflito na nossa desenvoltura porque a gente não vai conseguir desenvolver porque não está acostumado bom então galera é o que o iniciante precisa saber primeiro saber e fazer primeiramente galera é isso aqui ó a nota solta e a nota presa é um pouco do que vai reger esse instrumento e solta que é o grave e solta que é o grave presa solta presa tendo isso galera o estudo vai ser esse qual é o complemento dessa batida dessa levada que funciona naquela velha máxima que a gente conhece 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 o estudo vai ficar vai ficar dessa forma galera o estudo do iniciante vai ser dessa forma porque o iniciante ele precisa ele tem que aprender a bater na pele tem que se familiarizar com o instrumento para poder partir para a próxima etapa o estudo vai ficar dessa forma com o tempo galera que vocês estiverem estudando dessa forma automaticamente é normal que vocês vão conseguir desenvolver vão conseguir desenvolver essa essa batida uma batida um 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 quando vocês estiverem familiarizado com essa batida aí vem a parte da coordenação motora aí é onde vai entrar a mão esquerda que é o fim de cada ciclo aqui vai haver dois toques no corpo do instrumento vai haver dois toques no corpo do instrumento e vai ficar dessa forma 1 2 3 4 1 2 3 4 primeiro ciclo 1 2 3 4 ao fim de cada ciclo dois toques no corpo do instrumento e vocês vão estudar dessa forma primeiramente como eu falei né só a mão direita quando sentir que dá para introduzir a mão esquerda vai ficar dessa forma errei errei como se eu fosse iniciante e tudo isso galera vai parecer muito difícil isso quase impossível pelo fato de da pessoa não está acostumada com essa com esse com essa rotina na vida digamos assim algo que nunca fez e o estudo vai ficar dessa forma mas você não está praticando você não está estudando não está se dedicando a tendência é desenvolver melhorar a desenvoltura melhorar a coordenação motora e vai ficando assim e estudando se dedicando vai passando o tempo vai ficando dessa forma estudando mais se dedicando mais a desenvoltura vem a sincronia vem e a familiaridade com o instrumento aumenta e vai ficar dessa forma estuda mais estuda mais vocês estudam mais já vão sentir a melhora e vai ficar dessa forma beleza galera feito isso o que vocês vão fazer botar músicas no computador no caixinha que vai na sua casa botar músicas e vai acompanhar só na base nada de fazer viradas as cortes só acompanhar na base isso é fundamental isso é primordial galera fundamental muito importante vai botar música por exemplo toda música está rolando você vai acompanhar a música só fazendo essa base aqui ó é chato galera é porque vai chegar um momento quando vocês começarem a desenvolver o que é que vocês vão querer fazer vocês eu qualquer pessoa viradas cortes porque eu fui comigo foi assim vai ser diferente com quem está aprendendo mas vocês não é não partam logo para cortes e viradas base botou a música para rolar acompanha a música só na base com o tempo que vocês já pegaram um pouco de resistência um pouco de coordenação motora a mão estiver encaixando certinho a direita e a esquerda estiverem uma conversa legal aí vocês partem para viradas que eu não vou falar de viradas nesse vídeo porque eu estou falando de levada para iniciante eu tenho um vídeo de algumas viradas é que vocês podem pegar e com o tempo estudando vem naturalmente galera não se preocupem então galera o vídeo é esse é a levada base para iniciante digo para vocês não se precipitarem estudarem aos poucos com calma com paciência nada de querer pular a etapa com certeza vocês vão desenvolver no instrumento foi assim comigo foi assim com com as pessoas que iniciaram com os artistas famosos que tem que são monstros no instrumento foi assim com eles também ninguém nasce sabendo ninguém nasce com perfeição de nada é estudo é dedicação gosto é amor pelo que faz e é se consegue desenvolver dessa forma então galera o vídeo é esse espero que vocês tenham algum proveito fiquem